Mano, a cidade tem pouca pessoa, sabe como é que eu sei? Que eu morri. Vai tomar no cu, filha da puta, viado! Ô, alguém faz sete telas aí pra me achar, velho, na humildade mesmo, chat? Faz sete telas aí pra me achar, velho? Papo reto, viado, vem alguém...